Música Música Moleque só tem ó, biscoito, papai noel É Todo mundo de natal, mais biscoito, ai tem uns caras que É, mas ninguém é papai noel maluco igual Pô, papai noel maluco é o mais maneiro, cara tem um monte de biscoito Aí vocês são tudo copião, ta ligado Vamo, errou 3.0 Rage provável Rage provável, ta escrito no, né, good luck Foi isso, pai A volta das corridas do biscoito É, rapai Vamo ver como vai ser E a conta E o Igor Leglitcher Igor Leglitcher Que ninguém me passa nessa porra O Igor ta leva 450 Vai vendo, Rafa Já to, hein É, enquanto eu to indo comprar as máscaras Eu to assistindo a live aqui Eu trabalhei pra caralho, duro, cara Pra conseguir esse level 450 e esses 4 bilhões aqui Duro, que delícia Caralho Eu posso só seguir o Bernardo aqui que ele sabe tudo Ah, o filho da puta ta na corrida É, sacanagem, porra Devia ter chamado dele não, né Didi, ta de brincadeira comigo Pô, não se joga com esse carro muito rápido não, cara Desorienta um pouco, né O carro rápido demais Vamo ver, eu quero ver a hora da piruleta Claro que importa, claro que importa O resto é só Papel, mas eu não tenho Ah, eu to indo em segundo, to atras do Bernardo Porra É mesmo, ué O Didi ainda é aquele então Claro que nada Claro que nada Ih, rapaz Caralho É difícil mesmo Ah, não sei Acho que tem que ir só um pouco devagar Vai devagar na espiral ali Ah, merda, me enganaram Pô, ia lá na casa do caralho Checkpoint, hein É, moleque Lá na puta que te pariu Puta vida Ia no alto ainda Não tem nem como roubar Nossa Eita não O Igor mais cedo Passou Obviamente ele já fez essa corrida, né Ele é Ele e o Bernardo são namorados, né Como a gente já sabe Puta que pariu Então já passou, né Ah, cara Isso aqui é sacanagem Isso aqui, cara O cara sai colando um monte de contêiner Um do lado do outro e foda-se Essa é a sua corrida, Bernardo? É isso? Caralho Caralho Médio, médio Ah Tem que ir muito embrasado Tem que ir muito embrasado Mas depois que desce Depois que tu faz a piruleta Tem que dar um puta jump É Papai Noel fodão imundo Aham Esse aí que eu Esse já sou eu, porra Não, você devia ser o irritado Ah, não O irritado sou eu, né Meu Deus Ah, cara Tem que ir muito embrasado Eu consegui dar o jump Mas não cheguei nem perto Do buraco lá Do cu Não, não, não Não, não Cai no final No All Ride Eu passei no buraquinho Ai, caralho Ah, cara Eu bati no buraco e eu caí E esse carro aí? Rosa e vermelho É o transamóvel Rosa e vermelho Deixa eu pegar uma camisa aqui Pera aí Deixa eu pegar uma camisa Que porra é essa, né, cara? É, cara É, é muita viadagem A gente tá perdendo o limite É Se é que houve um dia Deixa eu botar uma cueca aqui Ah, cara Não, cara Eu faço direitinho Eu tava em direção Mas ele não alcançou Caralho Eu consegui nem subir agora Puta vida Ah, cara Ah, eu consegui Mas eu bati no buraco Vai ter que repetir Vai ter porra nenhuma Essa merda Na verdade eu queria voltar no tempo E não ter colocado essa merda Eu não sabia que era tão difícil Ah, entendi Não é difícil, é ridículo mesmo Olha, meu carro batendo Porra, tá errado Eu vou até pegar mais velocidade aqui Ah! Não tô entendendo Eu não freiei nada O Bernardo tá fudido aqui Ah! Puta Eu passei Mas eu caí lá pra fora Minha rapaz Ae, passei Porra Caralho O que que tu fez? Eu peguei um pouquinho de velocidade Na real Agora Ó, eu como sou aproveitador Eu vou aproveitar a corrida do David Tá todo mundo assistindo Vai lá no meu canal Se inscreve lá e dá uma olhada no vídeo de hoje Que tá bacana pra caralho Rafa de Fada Procura no YouTube Bota a Rafa de Fada que é 100% certeza de achar ele Pronto Cadê ele? Tu vai achar meu canal Não vai achar meu canal Acha sim senhor Acha sim Aí sim é o primeiro Inclusive acha todos os vídeos Oh yeah, passei Caralho Só que eu fiz propaganda aqui Você vai me quebrar sim? Não, é Caralho, agora sim A gente tá te ajudando, cara Porra, tá de brincadeira? Tá toda planta errada aí, porra Filha da puta Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, hein Vai, vai, filha da puta, vai Oh yeah, peguei Foda-se Foda-se Puta que pariu, hein Caralho, Diddy Você é um filho da puta, Diddy Kong É nóis então É nóis Caralho, tô vendo o jogo Caralho Caralho Pagou, demorou, é nóis Nossa, pude primeira O que é isso? Tá aí até agora, Bernardo Você não tem vergonha disso não, Bernardo A sua corrida, seu verme Ai, acabei Tu fez de novo? Fiz de primeira, segunda volta Que isso? Ah, cara É É muita pele Puta vida, gente Eu não vou nem chegar pra tentar fazer a segunda vez Foda-se também que eu não vou vai repetar com esse lixo Tchau 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 Tchau